Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal novamente, olha só, um site que você pode criar VSL com ele, né? Muito fácil, muito simples, vou mostrar pra você na prática qual que é o site, como é que você faz pra você criar uma VSL de forma gratuita, bem simples aí pra você, tá? Pausa a vinheta então, vamos lá! Muito bem, chegando agora aqui, vamos direto ao vídeo aí já, só quero te convidar a se inscrever se você gosta de marketing digital aí e renda extra, entre outros assuntos aqui, então clica aí, se inscreve pra você ver os próximos vídeos e os vídeos novos que aqui estão chegando, tá? Vão lá pra tela pra mostrar qual que é o site e como que ele funciona, como que a gente vai dar um demonstrativo aqui pra ti, de como que você pode criar uma VSL facilzinha com esse site de inteligência artificial lembrando também que aqui na descrição do vídeo tem um curso sobre inteligência artificial, muitos scripts e coisas avançadas pontos, né? Prompts de comando, né? Tudo atualizado aí que você pode estar utilizando e saindo na frente da sua concorrência aí sabendo tudo como utilizar e fazer formas que até podem gerar renda, é uma renda extra aí pra ti aprendendo tudo que tem mais avançado com essa inteligência artificial o link lá na descrição do vídeo, tá? Vamos lá pro vídeo Muito bem, pessoal, olha só, a primeira coisa, a primeira coisa que você vai utilizar é o chat GPT, tá? tava falando pra você sobre inteligência artificial e um site, né? Que você vai utilizar e tirar todo o proveito do chat GPT então, por exemplo, esse site aqui, o curso tá completasso ali na descrição do vídeo, tá? pra você que quer aprender tudo sobre como dominar inteligências artificiais vai lá na descrição, tá? eu vou colocar aqui, ó eu vou inventar isso, tá? as sete maneiras de se viver melhor tá? é só um texto aqui que eu vou pedir pro chat GPT e você vai pedir pra ele criar o que você precisa, o que você quer tá? então ele vai criar aqui pra mim as sete maneiras que eu transformo em sua vida olha, as sete maneiras de viver melhor e mais feliz descrição do vídeo, você e tal, tal, tal olha, criou aqui um pequeno textinho, então aqui, olha eu vou aproveitar só isso aqui, só pra, bom, texto, título, não título, descrição do vídeo ó, aqui, ó tá? então só pra nós colocarmos aqui, agora a gente vem aqui na ferramenta, tá? a ferramenta é essa ferramenta aqui, pessoal você vai poder utilizar ela aqui pra você, é, é, simplesinho vou deixar o link ali na descrição também você acessa ela, cria sua conta aí, utilizando o Google, que hoje em dia é muito fácil pra criar conta em site, pra entrar dentro do site você vem aqui, entra aqui no site, aqui, ó bem tranquilo, tá? bom, então vamos vir aqui, pessoal vamos clicar aqui, ó em script para vídeo, tá? clica aqui na primeira opção e a gente cola o nosso texto aqui, ó tá? criamos, colocamos aqui já cola o teu texto aqui, ó bem direto ao ponto, tá? vamos fazendo bem rapidinho o vídeo aqui não precisamos perder tempo, né? então a gente clica aqui em processo processo, aqui é pra proceder, né? deixa eu ver aqui, tá tudo certo então, proceder, vamos lá você vai escolher aqui um template, né? ó, aqui um formato, que tu quer que apareça, ó como que tu quer que apareça as escritas e tudo mais e você que vai escolher aqui pra demonstrativo aqui a gente vai escolher esse primeiro mesmo aqui, ó o formato da tela aqui, ó 16x9, que é a tela do YouTube tela de vídeo, né? aqui é, por exemplo, aqui como se fosse um stories e feed, né? de feed, Facebook, Instagram, essas coisas, né? vamos colocar aqui que é de vídeo mesmo e aí ele já vai gerar aqui pra nós, ó tá gerando agora o vídeo aqui vamos acompanhar, vamos ver como vai ficar lembrando que é só um demonstrativo aqui de tudo que essa ferramenta pode proporcionar tem inúmeras opções, inúmeras coisas aqui mas essa é só um formato pra você entender aí muito bem, pessoal, olha só aqui tá aqui, ó, tá aqui o texto, ó então se a gente quisesse clicar aqui aqui pra dar um play, pra dar uma olhada, ó então aqui, ó, pessoal, ó, como é que fica mais ou menos o vídeo só pra tu ter uma ideia, ó, como ele iria ficar claro que daí você tem que, você pode ir aqui, ó configurar, ó, como você deseja aqui as imagens, ó olha como que vai ficando aí você vai ter as imagens aqui que ele mesmo já vai tá colocando, tá? aqui, pessoal, você pode tá adicionando mais estilo de visual, tá? pode tá colocando áudio aqui, ó vamos ver aqui, ó, o áudio vamos escolher aqui um áudio aqui, ó deixa eu ver aqui é masculino e aqui a gente vai escolher aqui, ó ah, aqui é tudo americano não tem ainda em português mas não tem problema, porque você poderia fazer o que aqui você simplesmente, pessoal você vai pegar e vai fazer o que aqui você vai só criar o teu vídeo aqui, ó tá? e aí depois você iria colocar o que é, esse vídeo aqui você iria colocar lá no Cupcut, tá? esse programa aqui, ó ó, Cupcut você vai baixar ele no teu computador depois que o vídeo tá criado aqui, ó já montado, ó conforme aqui, ó tá aparecendo aqui que nem isso, ó falando e tal é só tu baixar aqui, ó, pessoal isso aqui, ó vim aqui fazer o download do vídeo, ó download, vídeo esse vídeo aqui você simplesmente ia pegar aqui, ó pessoal, vamos fazer o melhor, né vamos baixar, né já tô baixando aqui o vídeozinho pra eu mostrar, então como que você iria colocar a voz porque aqui no caso só falta a voz, né o vídeo com a legenda nem usamos o Cupcut, tá? porque o Cupcut seria pra nós adicionar a legenda então a gente não vai colocar usar o Cupcut pra legenda aqui nós precisamos só de uma ferramenta que adicione a voz aqui nesse vídeo aqui, né então vou aqui encontrar agora uma ferramenta que eu já tenho aqui no caso nós vamos utilizar aqui o Clipchamp o Clipchamp você encontra facilmente aí, né que é um é um programinha aqui da Microsoft mesmo, no computador você encontra facilmente aqui na loja aqui na loja da Microsoft Store se você tem encontra facilmente ali você vai colocar ali digitar Clipchamp e vai baixar fácilzinho tá vamos deixar ele terminar aqui na vídeo o vídeo já tá sendo baixado já baixou aqui, pessoal então ele já baixou o vídeo aqui e agora eu vou abrir aqui o Clipchamp pra mostrar pra vocês como que nós iríamos finalizar isso aqui pra conhecer imagens passando aqui o textinho embaixo ali ficaria como é igual aquelas VSL, né que fica passando ali a imagem rolando, né e o e uma tradução embaixo né a legenda embaixo então aqui nós iríamos aqui em criar o vídeo que vai importar o vídeo aqui, ó no caso não não, agora aqui não a gente vai vir gravar e criar tá gravar e criar converter texto em fala tá então aqui, ó vamos escolher aqui uma voz podemos pegar qualquer voz aqui e o que a gente faz aqui, pessoal aqui a gente só precisa pegar, né o nosso texto a gente precisa do texto aqui, ó copiar ele aqui novamente pra levar aqui pra feiramento podem ver aqui, ó você está pronto para elevar pronto, ó clica em salvar agora aqui a gente busca aquele nosso vídeo, né que a gente fez ali no que a gente fez aqui na ferramenta do Pictor então agora olha só aqui, ó a gente pode já você está pronto para elevar sua qualidade jogamos aqui e jogamos o vídeo aqui, ó tá então o vídeo vai ficar até aqui assim, ó você está pronto para elevar sua qualidade de vida e encontrar uma felicidade duradoura? neste vídeo inspirador vamos compartilhar as sete maneiras fundamentais de... tá aí, olha aí, pessoal olha que bacana claro que teria que ajustar ele agora, né teria que dar só uma ajustada nele eu acho que aqui, ó esse pedaço aqui deixa eu só ver que esse pedaço aqui que que é é ele começaria aqui o vídeo, ó tá, então só vem aqui a gente encurta aqui, ó colocaria ali, ó olha só você está pronto para elevar sua qualidade agora ele ia ler bem certinho aí ia ficar bem certinho aqui, claro aí tem umas configuraçõezinhas que você pode também tá fazendo depois, né pessoal, aqui, ó aqui também, lembrando que tem legendas aqui também então dá pra fazer também uma VSL você também consegue fazer tá usando o ClipChamp também tá, então assim fica aqui eu acabei trazendo então já duas ideias aqui pra você você pode tá usando o Picture e também tá usando aqui o ClipChamp também tá pra criando isso aí tudo, tá então assim esse vídeo seria só pra clarear a ideia pra que você consiga criar aí usar agora, claro tua imaginação pegar isso e criar aí uma VSL se você quiser facilmente aqui com a ferramenta aqui, ó do site aqui, ó Picture, tá o Picture tá, então ele é bem simplesinho aqui pra você usar, né só eu quero aqui é só você vir aqui pegar aqui criar aqui, ó Create Clique aqui, ó dá um nome aqui agora não, aqui não tipo, vamos clicar aqui na logo que já vai voltar na parte inicial novamente aqui, ó só clica aqui e cola o teu texto ali dentro, pessoal e tudo certo show de bola já vai fazer ó, clicou aqui cola o teu texto aqui ele já vai gerar os vídeos clicando em processar tá ok muito bem, muito bem espero que você tenha gostado do vídeo aí ficou bem explicadinho ou não ficou comenta aqui na descrição do vídeo espero que você tenha absorvido a ideia na verdade quis passar aqui é uma ideia pra que você consiga criar uma VSL aí de vídeo tá, aproveitando essas duas ferramentas aí, o Picture e agora aqui depois por finalzinho acabei aqui implementando não tava fazendo parte daí aqui mas acabei implementando o ClipChamp também uma ferramenta muito legal e que também claro, você pode estar agora clareou alguma ideia pra você criar uma VSL aí, um vídeo de apresentação usando essa ferramenta também aí, tá então fico por aqui e até o próximo vídeo grande abraço tchau, tchau Tchau Tchau